Essa semana, a passarela da ponte S-Luz vai ter interditada, viu gente? Porque vão passar por manutenções, tanto de um lado como de outro. Todos esses aspectos já estavam previstos no cronograma, mas segurança também. E que bom que isso está acontecendo, né? O Alexandre Mendonça está chegando, está lá na ponte e vai trazer os detalhes. Fala, Xande. Pois é, Polito, boa tarde para você. Todo mundo sabe, né? Você sabe que a empresa, que a prefeitura aqui de Florianópolis já contratou uma empresa terceirizada, portanto, para poder fazer a manutenção da ponte S-Luz. Todo mundo sabe que isso é bastante importante, né? Agora, essa manutenção começaria hoje e terminaria na próxima sexta-feira, dia 25. Então, de hoje até dia 25, seria fechada essa passarela aqui, que é a Passarela Sul. E ficaria aberta só a Passarela Norte. Agora, por conta da chuva de hoje, agora até parou um pouquinho a chuva, né? Mas o tempo está bastante chuvoso, está bastante nublado. Então, resolveram adiar um pouco esse trabalho, o início aqui do trabalho da manutenção. Provavelmente, essa manutenção deve começar, então, amanhã. Porque o que vai ser feito? Eles vão fazer uma lavagem em toda a extensão aqui da Passarela Sul, uma lavagem com água doce. E aí, claro, como está chovendo, vai atrapalhar um pouco o trabalho desses técnicos. Então, a previsão é de que amanhã, então, comece esse trabalho, se o tempo melhorar. Agora, tem um outro detalhe também, Polito, importante, para a gente falar para o pessoal de casa, porque vai ser feita também uma manutenção um pouco mais específica para dar segurança no trânsito aqui dos automóveis na Ponte Estilo Luz. Por exemplo, dia 26 e 27, sábado e domingo agora próximos, vai ser feita a troca, por exemplo, aqui, das cantoneiras. Nessa cantoneira aqui, o Wendel vai mostrar, que é essa parte aqui, que faz a junção entre o solo, aqui na cabeceira insular, e a estrutura metálica da ponte. Justamente porque ali no meio, a gente já percebe que ela está um pouco solta. E, claro, para dar segurança, então, é o trabalho dessa empresa terceirizada. Eles vão, portanto, trocar toda essa cantoneira para fazer a junção entre o solo e a ponte. E também vai ser feito o reparo na mesma cantoneira lá do lado continental. Isso no próximo fim de semana. Então, portanto, no sábado e domingo, dia 26 e 27, o trânsito aqui de carros vai ser totalmente bloqueado, tanto na ida quanto na volta, justamente para que os técnicos possam efetuar o reparo e também a manutenção, a troca dessas cantoneiras. E já amanhã, pode começar, se o tempo melhorar, eles vão fechar essa passarela sul e vão deixar aberto só a passarela norte para que os pedestres e os ciclistas continuem passando aqui pela ponte Estilo Luz. Tá certo, Polito? Daqui a pouquinho eu volto com outras informações de outro ponto aqui da cidade, hein? Volto com você. Valeu.